Foi apenas uma visita para acompanhar o andamento da obra da Estação Livramento, o primeiro terminal do sistema de integração do transporte coletivo da capital. A Estação Livramento vai ter uma área coberta de 1.600 metros quadrados. Quem vai dar mais detalhes sobre como tudo funciona é o engenheiro Marcelo Lages. Enfim, como é que vai funcionar este terminal? Este terminal tem essa estrutura, como o senhor falou, de 1.600 metros quadrados. Ela é uma estrutura que vai pegar um vão de 16 metros, cobrindo a plataforma. Vão possuir duas pistas, uma alimentadora e uma troncal, com 7,5 metros de largura. Os ônibus que vêm em direção dos bairros vão passar por essa pista alimentadora. E os ônibus que saem daqui em direção às outras estações e ao centro vão pegar essas pistas troncais. Firmino Filho percorreu o canteiro de obras. No barracão, trocou ideia com os engenheiros. Na saída, o prefeito falou sobre a importância e o custo da obra. São 3,5 milhões de reais investidos em um dos terminais de integração da cidade. Esses terminais serão necessários para o novo formato de transporte coletivo que a cidade passará a adotar. E aí